Música Olá empresário rural, vocês pediram tomate matinela ou tomate desde a base até o ponteiro com alta estabilidade de pencas, internódios curtos, frutos graúdos de 200 gramas. Tomate matinela apresenta um excelente pacote para você produtor com resistência a verticílio 1, fusário 1 e 2 e nematóides e moderado nível de resistência a geminivírus e viracabeça. Suas plantas apresentam alta tolerância a doenças bacterianas na janela do verão e seus frutos, alto nível de resistência a rachaduras e manchas com a dupla resistência a virose e segurança nos períodos chuvosos turbine com matinela. Música